Olá! As pessoas dão o que têm. E hoje nós precisamos do máximo desempenho. Nós precisamos do engajamento, do comprometimento, da alta produtividade de todos os nossos colaboradores. Não é verdade? Dia 25 de junho, eu estarei em Campinas, no Teatro Oficina, com o meu treinamento, motivando todos para a qualidade e produtividade. A palestra mais assistida do Brasil, assistida ao vivo por mais de 2 milhões de pessoas. E por quê? Porque é uma palestra que serve para todos os funcionários, de P a P, do porteiro ao presidente. Hoje, mais do que nunca, o mercado é altamente competitivo. Os produtos e as empresas são cada vez mais parecidas. Tudo é muito igual. É o nosso time, é o nosso pessoal que faz a diferença. Venha você que é líder e venha com todo o seu time de colaboradores, porque todos juntos fazemos uma grande diferença na busca das nossas metas, na busca do sucesso do nosso negócio, da nossa empresa. Um grande abraço do Alfredo Rocha. A gente se encontra aí. Isso é Corpo RH. Um grande abraço do Alfredo Rocha. 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 Um grande abraço do Alfredo Rocha.